É a do Santos Vieira, tem quatro. Três homens e uma mulher. Meu carro tá em ciclagem, só que no momento o carro tá emmanzelado aí, eu tô vindo pra cá com a família pra pegar comida aí, né? As coisas não tão fáceis não, aí tem que vir pegar. Aí dá pra ir se virando devagarinho. Meu pai, quando era mais novo, nunca pensei que ia ser pai um dia, né? Mas eu sei que é um peso muito grande nas costas. É, que é grande, né? Cuidado, tudo, né? Você acorda logo cedo, ele pede um pão pra dar e eu só não tenho, né? Você me fala agora, né? Não é bom não, é muito ruim, né? É péssimo. É, né? Quando chegar agora mesmo, é por causa dos pais, ele não tem nada pra dar, mas só que eles têm, tá bom demais pra mim. O negócio é... O negócio é ter força de vontade, né? Eu diria que, dentro do mais carinho, os filhos, né? Não fizessem essas coisas velhas que estão passando aí nas TVs ainda, que a pessoa vê, né? Eu diria que eles fizessem a mesma coisa que eu, assim, de estudo. Depois que terminar os estudos, eles procuram os melhores pra um dia, quando eles tiverem a família deles, né? A vista do que era, era muito difícil, né? A vista do que era, era muito difícil, né? A vista do que tá agora, tá melhor. É, agora, depois que o povo aí dá da solidariedade aí também, que ajuda a gente aí, dá pra ir se virando devagarinho. Antes era ruim demais, era pesca, agora eu me sinto feliz, né? Apesar de eu não ter coisas boas que eles querem, mas um dia, se ele estudar, um dia ele vai fazer o que eles querem. Só basta estudar e me segurar com essas coisas velhas que tem por aí no meio do mundo aí. Uma homenagem do Instituto Solidariedade.